Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lohan, de Biologia, e vamos à resolução da questão 125 do quaderno azul da prova de ciência da natureza. Questãozinha interessante, né? Fala lá sobre estudos vegetais, sobre a botânica, então vale a pena a sua atenção. Façamos a letra denunciada juntos, observem bem a imagem, a legenda trazida na questão, porque elas também serão importantes, né? Para que nós possamos chegar à opção correta. Durante sua evolução, as plantas apresentaram um grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, cinco das características estão indicadas por números. Legenda 1, embriões protegidos no gametófito. 2, tecidos condutores verdadeiros. 3, formação de tubo polínico. 4, polinização pelo vento. E 5, produção de frutos. A aquisição evolutiva, que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas, está indicada pelo número. Portanto, pessoal, essa questão, ela faz uma relação entre as principais características que surgiram nos grupos vegetais. Vamos relembrar quem são esses grupos vegetais. Nós temos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá bom? Com a aquisição de uma característica que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos vegetais, tá bom? E aí, pessoal, nós deveríamos lembrar, para responder essa questão, que a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos vegetais só veio a partir das gimnospermas, com o surgimento de uma característica que não era presente nem nas briófitas, nem nas pteridófitas. O que fazia com que esses vegetais dependessem da água para a sua sobrevivência. Tanto que a reprodução de briófitas e pteridófitas era dependente da água para acontecer. A partir das gimnospermas e também nas angiospermas, né, houve o surgimento de uma característica, e essa característica possibilitou com que a reprodução desses dois grupos vegetais, gimnospermas e angiospermas, passasse a ser independente da água, caracterizando a conquista definitiva do ambiente terrestre, né, a partir das gimnospermas. E que característica foi essa? Essa característica, pessoal, foi o surgimento do tubo polínico, que é um instrumento que participa diretamente da reprodução, tanto das gimnospermas quanto das angiospermas. Nesses dois grupos vegetais, pessoal, o tubo polínico, ele já leva diretamente a célula reprodutora masculina, né, o gameta masculino de angiospermas e gimnospermas, diretamente ao encontro da célula reprodutora feminina, ou seja, do gameta feminino, que nós denominamos, né, nos vegetais de ósfera. Portanto, pessoal, a partir das gimnospermas e também nas angiospermas, a reprodução, ela passou a ser independente da água, devido ao surgimento do tubo polínico. Característica essa, que não era presente nem nas briófitas, nem nas pteridófitas. Aí fica fácil, é só você procurar aí no cladograma, na imagenzinha, o número que se refere ao surgimento do tubo polínico, que é exatamente o número 3. Façamos a análise das opções para chegar à correta. Opção A, 1. Só você olhar para a legenda, pessoal, o 1 representa embriões e produzidos no gametófito, que é uma característica que surgiu lá, né, nas briófitas. E essa característica, pessoal, não tem nenhuma relação com a conquista do ambiente terrestre pelos vegetais. Mais uma vez, essa característica relacionada com a conquista do ambiente terrestre seria a formação do tubo polínico. Portanto, a opção A, incorreta. Opção B, 2. Tecidos condutores verdadeiros. Surgimento, pessoal, de tecidos condutores, que é o chilema e o floema, veio a partir das pteridófitas, que é o segundo grupo vegetal na escala evolutiva do reino plantai. Porém, os surgimentos desses verdadeiros também não têm nenhuma relação com a conquista do ambiente terrestre, né, pelos vegetais. Essa característica está relacionada ao tubo polínico. Portanto, opção B, incorreta. Opção C, formação de tubo polínico. 3. Seria a nossa opção correta, né, como eu falei lá no início. A característica relacionada à conquista do ambiente terrestre seria exatamente o aparecimento dessa estrutura, que fez com que o gameta masculino, ele fosse diretamente de encontro ao gameta feminino, sem ser necessária a participação da água, como acontecia lá nas briófitas e nas pteridófitas. Portanto, opção C, opção correta. Opção D, 4. Polinização pelo vento. Aí, nesse caso, pessoal, já tinha surgido, né, o tubo polínico, né, o vento, ele ajuda a carregar o grão de pólen, né, tá certo? Porém, a polinização pelo vento também não tem nenhuma relação com a conquista do ambiente terrestre. Quem tem essa relação seria a formação no tubo polínico, opção incorreta. Opção E, 5. Produção de frutos. O fruto, pessoal, ele representa uma proteção à semente, né, ao embrião. Surgiu a parte das angiospermas, que é o último grupo vegetal na escala do reino plantai, na escala do reino vegetal, mas também não tem nenhuma relação com a conquista do ambiente terrestre. Portanto, ficamos com a opção C. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima.